e fala galera bem-vindo ao canal coxinha game estamos de volta com aquele maravilhoso game do estambulgais você meu amigo minha amiga deixa o seu like se inscreva no canal e compartilhe com os amigos vamos lá jogar um pouquinho de estambulgais faz tempo que a gente não joga né vamos ver o que tem de novidades aqui para vocês vambora e vamos ver aqui vamos lá o desafio da fera e olha que da hora dois desafios legais vamos primeiro fazer a nossa rodada da sorte prêmio grátis vamos lá vamos buscar aqui a rodada da sorte três minhas mãozinhas fazem a fica 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 aqui vamos ver o uuuhu três fichas estou gostou que isso boa garoto vamos voltar aqui vamos voltar aqui que a gente tem de melhor e temos o torneio da arena da fera e desafio da fera com a nossa Mr. Beast vamos fazer um desafio da fera vamos jogar para gente ver como é que é e por o mouse para cá e você tá assistindo o canal coxinha game estamos de volta faz tempo que a gente não joga estambulgais a última vez quem jogou foi nosso querido e amigo Davi grande Robério o rei do estambulgais e hoje vamos jogar um pouquinho aqui um pouquinho aqui um ver a tela que vai cair para a gente E aí E aí E aí e qual será qual será qual será a terra o Uau e chegar até o final da tela meu Deus que tela difícil hein E aí E aí e essa aquelas piscina de bolinha do shopping sabe qualzinho e boa o meu Deus boa voamos e de novo em boa e Ottawa é E aí e aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quase. Boa. Conseguimos, galera. Vamos subir aqui. O rolo compressor. Ai, cai na pontinha. De novo. Boa. Ai. Ah, não deu tempo. Boa. Tentamos, né? Vamos jogar de novo. Boa. Boa. Conseguimos passar. Boa. O cara foi rápido, hein? Boa. Boa. Ai, caramba. Boa, droga. Será que a gente não vai conseguir? Ah, a gente não vai conseguir. Buscamos aqui, ó. Ai, quase. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos reclamar aqui. Vamos jogar de novo. Eles estão comemorando aqui, mas tá errado, né, gente? Vocês leram, mami, né? Comemoria das mães não, gente. É dia dos pais. Ah, esse jogo é zoeiro, hein? Tá comemorando errado. Eu acho que é só aqui no Brasil. Ai, caramba. Será? Será que fora do país também comemora o dia dos pais? Vou depois pesquisar e postar pra vocês aqui. Ai, caiu errado. De novo. Doa. 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 Ah, caiu. Ficou por baixo. Às vezes é mais rápido. Não. Ah, não deu de novo. É difícil, né? Vamos passar pra outra tela? Vou jogar essa aqui. Vou jogar outra tela pra ver se a gente consegue. Seja muito bem-vindo ao canal Coxinha Games. Você está assistindo Estoubo Guys. Fera de jogo. Fera de jogo. Estamos aqui. Mais uma vez com vocês. Do melhor do Estoubo Guys. Trazendo o melhor do entretenimento. Você já deixou seu like? Fala pro seu amiguinho aí. Deixa o like no canal Coxinha Games. O canal de jogos. Deixa o seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E de preferência, hein, galera. Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho que você sabe das novidades. Olha só a tela da Barbie. Quem disse que não jogamos na tela da Barbie? Famosa tela da Barbie. Vamos recolher as lunetas. Ou o telescópio. Fala pra mamãe. Mamãe, deixa eu assistir o canal Coxinha Games. O canal Coxinha Games é muita diversão. Vamos achar o melhor do conteúdo games. Do Estoubo Guys. Pra vocês. Amiguinhos e amiguinhas. Nem sei pra onde eu tenho que ir, galera. Estou indo. Ah, acabou a rodada. Vamos de novo. Eu vou entender a tela. Vamos jogar de novo. Vamos lá. Amiguinhos. Se inscreva no canal. Ah, que da hora. Eu gosto dessa tela. Cannonball. Lembra que a gente é a maioria das vezes pela esquerda? Fiquei de bombas, né? As bombas até nos ajudam, né? Lá, lembra que a gente fazia sempre esse caminho? Eu acho mais prático e mais rápido também. Ai, a bomba. Boa. Sai fora. Ai. Me pegou no meio do caminho. Ó. Me ajudou. Ai, não deu tempo, galera. Nossa. Esse controle é ruim, viu? Vamos de novo. Vamos de novo. Adquirimos quintas estrelas, é isso? Acho que foi isso. Eu vou até dar uma olhada. Esperar entrar de novo aqui. Se você não deixou seu like, aproveita para deixar seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Aqui é o Estobogás. Canal Coxinha Games. Galera, galera, hein? Estamos rumo a 4 mil horas. Já temos mais de 1.022 inscritos. Já batemos a marca sensacional do YouTube. Vamos em busca de as 4 mil horas para a gente monetizar nosso canal. Nosso canal tem que ser monetizado. Vamos subir a hashtag. Monetiza canal Coxinha Games. Isso aí. Canal para você, para o seu amigo, para a sua família, para o papai e para a mamãe. O canal é de versão pura. Trazemos o melhor conteúdo games aqui para vocês. Nada de tristeza. Show depressão. Aqui o canal Coxinha Games traz a diversão. É muito da... É da hora essa tela, mas é difícil, né? Até chegar ali, ó. Aê, agora peguei um... Um embalo. Boa. Nossa. Nossa, gente. Vamos passar por esse milho, gente. Nossa. Nossa. O sanduíche me amassou. Ai, o ketchup. Ai, o ketchup. Nossa, gente. Nossa. Meu Deus. É a tela do lanche. A tela do... Do pão na chapa. Ai, morri. Meu Deus. Que tela mais legal. Que tela mais difícil. Morri queimado novamente. Vamos ver o que nossos amigos fazem aqui. Tem que fugir do fogo. Meu Deus. É uma chapa. Agora que eu me liguei que é uma chapa. Nossa. Que tela difícil. Que tela difícil. Que tela impossível. Morri queimado. Tá uma chapa. A gente não consegue. Vamos por cima. Meu Deus. Eu não morri. Ah. Que tela difícil, hein. Meu Deus. Que susto. Teve até um susto aqui. Vamos reclamar a recompensa. Reclamar. Vamos voltar pra cá. Vamos jogar uma tela normal mesmo? Vamos lá. Vamos jogar uma tela normal. Sem ser evento. Tá assistindo o canal Coxinha Games. O melhor do conteúdo. O melhor do entretenimento. O melhor do Stumble Guys. Vamos jogar uma tela. Vamos jogar uma tela. Se inscreva no canal. 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 Compartilhe com os amigos. Estamos jogando o desafio da fera aqui no Estobogás. É a fera. É a fera, é a fera, é a fera. O canal, é a fera, é a fera. O jogo, é a fera, é a fera, é a fera, é a fera, é a fera. Opa, foi voando. vai morrer tudo torto vamos para o ventilador voa o amiguinha Oi ai droga 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 não boa boa aí quase na pontinha pula é muito ruim controle gente meu meu Deus do céu controle ruim esse controle não é bom galera é só arrumar meu outro controle precisa achar um lugar que arruma só controle que vale a pena né também arrumar Boa e a não dá tempo muito muito ruim e a que pena e vamos jogar o outro agora de novo a gente tem que jogar pelo menos para a gente tentar ganhar uma né desafio da fera é isso aí canal coxinha games Ah essa tela é legal boot dash boot bash E aí 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 o caso não vou jogar a nossa gente não consigo mais nada possível de novo se você está assistindo o canal coxinha game seja muito bem-vindo deixa seu like se inscreva no canal e se inscreva no canal e compartilhe com os amigos será que eu gosto é lá que eu gosto E aí 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 eu não vou ganhar dessa vez tô muito longe perdi muito tempo ali e de novo vamos de novo não ganhei uma galera uma sequer não ganhei caramba tô ruim preciso voltar a jogar estambulgais E aí E aí E aí E aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. O meu controle é muito ruim. Eu não sei jogar no teclado igual o Davi. Davi é bom no teclado. Ai já morri. Vamos voltar aqui pra tela principal. Inicial. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente reclamar aqui. Vamos ver o que tem para reclamar Vamos voltar para a tela inicial, galera Esse foi o Stubble Guys Galera, só perdi Mas estamos tendo um desafio da Arena da Fera Se puder deixar seu like Compartilhar com os amigos Se inscrever no canal, eu vou treinar mais Eu estou muito ruim, faz tempo que eu não pego Para jogar um Stubble Guys para vocês O último que esteve aqui jogando no canal foi o Davi E ele é muito bom Mas esse daqui é o Desafio da Fera Arena da Fera São os desafios que estão rolando Tem 13 dias para a Arena da Fera E 3 dias para o Desafio da Fera Se você puder jogar, se inscrever no canal Compartilhar com os amigos É isso aí O Stubble Guys vai ficando por aqui Deixa eu só pegar a tela aqui Eu vou pintar essa tela para a gente colocar na nossa tub Para vocês verem que É o desafio da terra Da fera, né? Da terra não Da fera Beleza galera? É isso aí Estubble Guys vai ficando por aqui Já deixa seu like Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Desafio da Fera Meu amigo É isso aí Valeu galera Ficam com Deus E o Stubble Guys Como o canal Coxinha Games Tamo junto Desafio da Fera Deixa eu só pôr pra cá Pro cantinho aqui E vou interromper a sessão Só vou salvar essa tela aqui galera Vamos salvar essa tela aqui Vamos dar um print Pra gente salvar Pra ficar legal Na nossa tub Deixa eu salvar aqui Pera aí Vou salvar essa tela Depois eu corto ela Salvar Deixa eu só arrumar ela aqui direitinho Enquanto isso vocês vão ficando com a gente Aqui no canal Eu tô fazendo aqui os Os ajustes da nossa tub Nossa tub vai ficar legal Desafio da Fera Gostei muito desse desafio Você vê até a tela da Barbie Vocês viram? Tela da Barbie Foi da hora Deixa eu salvar aqui A captura de tela Deixa eu só dar mais uma arrumadinha aqui Ver se dá pra Dar uma ajustada Dar um Ajustado Vocês não tão vendo Mas eu tô mexendo aqui Isso aí Agora sim ficou legal Vou salvar aqui Deixa eu salvar E vai ser nossa tub Se vocês quiserem entrar Pra tá vendo Esse desafio Olha Tem 3 dias e 21 horas Pro desafio da Fera E 5 dias pra outro desafio É Tem bastante tempo aí Beleza galera A gente vai ficando por aqui O canal Coxinha Games Agradece a participação Já não esqueça Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha com os amigos Este é o canal Coxinha Games Valeu Se inscreve no canal